Você sabe que eu penso muito nisso, né? Os postes mijando no cachorro. Verdade, Paulista. A gente vive a era do poste mijando no cachorro. Verdade, Paulista. É impressionante, é impressionante, porque é uma falta de respeito. Falta de respeito. Falta de respeito. Muita falta de respeito. Eu tô com a minha paciência, assim, ó, dando no limite. É. Tô com a minha paciência dando no limite. Tô todo machucado, rapaz. Tô dolorido. O que aconteceu? Puxa vida, tô sem casa, né? Infelizmente perdi o meu... Minha moradia na semana passada, né? Pelo IPTU não pagou? É, foi lá o balcão do IPTU, lá da negociação, e me... Manda um e-mail, aquele que tem uns troços amarelos desse tamanho. Exatamente. Você tem o último dia para pagar. Exatamente. Tá aqui ele aqui, ó. Posso abrir pra você aqui, ó. Cadê aqui pra você? Onde é que tá? Tá aqui ele aqui, ó. No reply, arroba ProSempa. Parcela 2 de 17. Valor R$ 61,00. Junto com esse, vem um outro e-mail. Que é o e-mail de valor R$ 91,00, parcela 3 de 10. Ó, são dois. É que esse aqui é do primeiro ano que eu não paguei. E o outro é do segundo ano. Então são dois, eu tenho três parcelamentos. Eu moro nesse local que eu vivi há três anos. A cada ano eu tenho um parcelamento por ano. Até que o pessoal se cansou. Cansou e falou, chega, né? Exatamente. E aí eu consegui, só na casa de uma família, de um amigo meu, uma família, que todos têm Alzheimer. Todos eles têm Alzheimer. Então, é, tem um lado bom, né? Você pode jantar duas vezes, você almoça duas vezes, você toma banho. Mas o lado ruim que hoje eu acordei de manhã, eu tava tomando uma... Eles tavam me cagando a pau. Porque eles esqueceram, pensaram que era uma assaltância. Então eu tomei de porrada de lado. Tomou um tapa na cara dormindo. Eu acordei tomando um tapa na cara. Você sabe que você acorda levando um tapa na cara? Você acorda, você não sabe onde você tá. Que loucura. Até você fazer o download da sua alma de novo, você leva uns 10 segundos. É brabo. E a véia pega um chinelo, a criança geralmente tijolo. Exatamente. E o homem mais velho vai no soco. Exatamente. Então tu vai apanhar. E tem um que pega, ter dado antena de TV. Eu apanhei por 19 minutos. Até conseguir convencê-lo de que... 19? 19, você sabe o que é 19 de porrada? De porrada em incessância? Mas que troço bravo. 19 é uma eternidade, rapaz. Que loucura, hein? Qualquer coisa é uma eternidade, né? 19 minutos é ruim esse tempo. Apanhando, tomando chute na costela. O que que tem 19? Um seriado de comédia, 19 minutos? Você ouve um lado inteiro de um disco. Exatamente. Você já imaginou você apanhar um episódio inteiro de Friends? De Friends apanhar. Inter, com a música. Você tem um palco pegando. Mas é uma turma bacana, viu? Pessoal, gente boa. Quando você entra no ritmo deles ali, é bacana.